Queridos, eu quero convidá-los a voltarmos ao texto que temos meditado nos nossos últimos encontros e lemos hoje pela manhã, que encontra-se lá em 1 João capítulo 3, versos de 11 a 24. Se você tem Bíblia e a trouxe, eu quero convidar você a meditar nele conosco nesta hora e acompanhar a leitura que farei do texto neste momento. E insisto com você, se tem Bíblia, abra sua Bíblia, seja de forma eletrônica, de forma impressa, não importa, não deixe de acompanhar o texto e a mensagem a partir daquilo que é a palavra de Deus, a sua Bíblia é aquilo que você tem nas mãos. Fala-nos o seguinte, a palavra do Senhor. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos. Porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Que o Senhor mais uma vez faça nos compreendedores da sua palavra nesta hora. Amém. Eu quero iniciar esse texto falando desse contraste que o apóstolo João faz nos versos de 11 a 15. Hoje pela manhã meditamos os versos 16 a 18 e eu quero agora voltar um pouco antes, a partir do verso de número 11 até o verso de número 15. E eu sei que aqueles que estudam pregação e a parte da hermenêutica, normalmente a gente não faz isso. Mas eu entendo que a ênfase ou o objetivo do texto era de mostrar a prática do amor e aqui esse momento ele vai mostrar a diferença de quem ama e quem não ama. Então por isso que eu insistia em começar pela prática do amor, aquilo que é o exercício de viver o amor de Deus em relação uns com os outros. Mas eu quero voltar a partir do verso 11 mostrando aquilo que é o contraste que João faz entre os que são de Deus e os que não são. E eu percebo que algumas vezes nós somos extremamente, vou usar uma palavra filosófica chamada cartesianos, que é de um filósofo chamado Descartes, que gosta de botar as coisas assim preto no branco e que é o certo e o errado, luz e trevas. E a gente acha que a vida é mais ou menos isso, tudo muito definido. E aí a gente passa uma linha no chão e diz, olha, quem passou para lá é de Deus, quem ficou aqui é do diabo. E essa ideia de que é simples a gente separar isso, cada vez mais ela vem sendo de alguma forma atacada no nosso tempo. E a gente percebe que se torna cada vez mais difícil a gente ter essa dimensão de quem é de fato filho de Deus ou não. Porque parece que a linha vai ficando cada vez mais imperceptível e parece que se trafega de um lado para o outro e a gente não percebe muito bem o que está acontecendo. E eu tenho visto algumas coisas que chamam a minha atenção diante disso, principalmente nessas questões de mídia. Esses dias eu vi um comentário, eu não sei se eu vi ou se eu li um comentário na internet, e a pessoa falava de uma moça que vivia dando testemunho, não sei o que Alcântara era o nome dela, o sobrenome Alcântara, o primeiro nome eu não lembro, Priscila. E aí dava testemunhos e daqui a pouco aparece uma foto daquela moça, e aí alguém disse que ela está parecendo o demônio. E eu sinceramente acho que é muito mais do que isso. Do que uma tatuagem, do que uma roupa, do que uma maquiagem. Eu acho que é muito mais do que isso. É muito mais difícil essas percepções. E é interessante também que parece que ficou tudo muito flácido no nosso tempo. Todo mundo é tudo e todos ao mesmo tempo. Acho que ontem à noite eu vi uma pessoa fazendo um show e daqui a pouco ele estava cantando Hoje é festa lá no meu AP, você pode aparecer, vai rolar alguma coisa que não dá para recitar aqui na frente. E aí depois ele termina o show com receba, 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 manda beijinho para Deus. E aí eu fiquei em dúvida se eu recebo ou se eu vou para a festa no apartamento dele, eu não sei mais o que deve ser feito. E aí parece que o tempo é mais ou menos esse. A gente não tem muita noção do que é isso. Mas eu quero colocar a partir desse texto a noção bíblica desse assunto. É muito mais do que você estar de um lado ou estar do outro. Porque o que define isso vai muito além daquilo que é perceptível, daquilo que é visível. Mesmo que a gente possa perceber em determinadas atitudes, elas ainda vão além disso tudo. E a preocupação comigo é sobre algo que é maior do que a você do diabo e você de Deus. É da nossa atitude como cristãos muitas vezes percebermos as nossas ações por demais mescladas de questões que não são tão santas assim. Há situações e atitudes nossas que dificilmente a gente diria que está untada pelo Espírito e pela unção de Deus. Há palavras que nós dizemos muitas vezes e atitudes que estão muito longe daquilo que deveria ser. Como servos de Deus e como filhos de Deus. Há sentimentos que tomam o nosso coração, que vão muito além daquilo que deveria estar no nosso coração, que nós entendemos que é a coisa que acima de tudo nós devemos guardar, como diz o sábio no livro de provérbios. E aí a gente percebe que há uma guerra. Há uma guerra no meu coração e no seu. Há uma luta constante para que vivamos a vida com Cristo, a vida de santidade, a vida de integridade, a vida de retidão. Há uma luta. E essa luta é contínua. Existe algo que está dentro de nós, que mostra muitas vezes que aquilo que nós não queremos é exatamente aquilo que nós fazemos e aquilo que nós queremos termina por não ser aquilo que fazemos. E Paulo vai dizer acerca de si mesmo, como é terrível o corpo, essa vida no corpo, porque nós temos que lidar com essa guerra constante. E aí, diante dessa passagem, eu quero colocar para você algo que ele vai descrevendo como a realidade do coração e da vida, e da realidade do cristianismo, que acontece não apenas no começo da história humana, mas acontece hoje. Em primeiro lugar, ele vai dizer sobre uma das principais características da vida cristã. no verso 11, ele vai falar sobre aquilo que é o amor fraternal. E ele diz, olha, essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. E ele faz isso a partir da seguinte declaração, da seguinte intenção. Havia um pensamento acerca daqueles que eram chamados gnósticos, que eles tentavam tirar a ideia de que alguém que fosse espiritual tivesse qualquer coisa que pudesse envolver o corpo físico, porque o amor puro não envolvia o corpo. E aí ele dizia que isso era apenas uma questão de pensamento e sentimento, que não envolvia pessoas, era apenas a forma de pensar. E aí João vai dizer, olha, não é essa a tradição que nós recebemos. O que nós recebemos dos apóstolos, que remonta o próprio Cristo, é que nós devemos viver essa mensagem de amor uns aos outros. E amar as pessoas não é amar aquilo que elas pensam, aquilo que elas entendem, mas amar a elas como elas são. Essa é a prática que nós devemos viver. O conteúdo da mensagem é que os cristãos devem amar uns aos outros. Essa mensagem vem desde o Antigo Testamento, lá em Deuteronômio, capítulo 6, verso 5, nós vamos encontrar isso. Levítico, 19, verso 18. Depois Jesus Cristo vai falar sobre aquilo que é o mais importante dos mandamentos, ou o maior dos mandamentos, ou os maiores mandamentos, que é amar a Deus acima de todas as coisas, e amar ao próximo, como a si mesmo, lá em Mateus, capítulo 22. E o critério de João, pelo qual nós seremos conhecidos como os discípulos de Jesus, está lá em João 13, 34 e 35, que é o amor, aquilo que nos distingue como verdadeiros seguidores de Jesus. E aí o apóstolo Paulo destaca que o amor é o cumprimento da lei. Se você quer cumprir todos os mandamentos, ou toda a lei, ame a Deus, e ame ao seu próximo, porque nisso está toda a lei e os profetas. Segundo lugar, ele vai dizer no verso 12, que o amor fraternal, ele promove o bem, e não o mal. E aí ele vai dizer que, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. João diz que não devemos amar segundo Caim. E é interessante porque amar e matar parece que não se coadunam numa mesma expressão. Não há como juntar alguém que assassina com amor. São coisas que parecem não andarem em conformidade. Mas o que é que ele está falando nesse momento? Que esse amor, sobre o qual ele estava se referindo, que é o amor de Caim, era falso e dissimulado. Ele estava presente nos lábios, mas não estava, de fato, no coração. Era alguém que amava com palavras, mas não de fato e de verdade. por isso ele assassinou o seu irmão. E isso pelos motivos mais torpes. Porque o texto vai dizer que Abel era um homem de fé, lá em Hebreus capítulo 11. Ele faz parte da galeria dos heróis da fé. A Bíblia vai dizer lá em Mateus capítulo 23, palavras de Jesus, que ele era justo. A Bíblia vai dizer palavras do próprio Deus, que ele agradou a Deus, Gênesis 4, 4. Mas o texto vai dizer que Caim, por sua vez, era do maligno. E a sua religião, como diz Judas, no verso 11, era falsa. Seu ódio mortal contra Abel foi movido pela inveja, que ele desenvolveu a ira pelo seu irmão e finalmente transformou isso em assassinato. O caso não é que Caim, ao assassinar seu irmão, tornou-se filho do diabo. Por ser filho do diabo, as suas ações malignas levaram ele a matar o seu irmão. E aí, João vai dizer que Caim é um símbolo do amor que domina o mundo. No verso 13, ele vai falar exatamente isso, que a maneira que se mostra como o amor do mundo, a forma de viver do mundo, é a maneira de Caim, que é falsa, que é mentirosa e que, de fato, não tem amor, mas o que tem é ódio. E aí, o que ele coloca nesse momento? Que Caim não odiou Abel porque Abel era mal, mas porque Abel era piedoso. Não foram os pecados de Abel às suas más atitudes que inflamaram o coração de Caim a sentir ódio pelo seu irmão, mas foram as suas virtudes. Foi a sua conduta santa, justa, íntegra, a sua generosidade. A retidão de Abel é o que atormentava Caim. E assim, também, existe aquilo que é o ódio do mundo à igreja. Não porque a igreja esteja nas trevas, mas porque ela está na luz. E muitas vezes nós somos odiados sem motivo. Talvez você já tenha passado por isso algumas vezes. Nós somos alvo de perseguição sem motivo. Algumas vezes se levantam inimizades contra nós que você pergunta mas o que é que eu fiz? Qual o motivo dessa perseguição? Qual o motivo desse rancor, desse ódio? Qual a motivação dessa atitude? E aí, nesse momento, eu queria colocar para você algo que é importantíssimo diante da nossa realidade como crentes em Jesus. Nós temos hoje, como o maior grupo perseguido na atualidade hoje, os cristãos. Existem mais de 100 milhões de cristãos sendo perseguidos só na China. Acredita-se que um bilhão de cristãos estejam vivendo sobre ameaça por causa da sua fé. Esses movimentos migratórios, esses movimentos de pessoas que estão fugindo das suas nações, um dos lugares onde mais acontece isso são lugares onde o cristianismo é perseguido. Indonésia, nós encontramos isso na Argélia, nós encontramos isso no Sudão, na Crimeia. muitos são os lugares onde existe esse tipo de perseguição e a pergunta que a gente faz muitas vezes é o que é que acontece? O que é que ocorre para que estes que querem viver de forma casta, de maneira tranquila, ordeira, de uma maneira reta, íntegra, sejam perseguidos? Porque o que está sendo de fato perseguido não é a pessoa, eu e você, quem está sendo perseguido é o Cristo em quem nós cremos. O apóstolo Paulo, ele quando perseguia a igreja e Jesus apareceu para ele, a palavra de Jesus a ele foi Saulo, Saulo, por que me persegues? Ah, mas ele estava perseguindo a igreja. Não, ele estava perseguindo o Cristo da igreja. E isso durante toda a história da humanidade tem acontecido. hoje continua acontecendo do mesmo jeito. Eu vi relatos da Eritreia, uma região da Ásia e da África. Na Eritreia acredita-se que mais de 5 milhões de cristãos fugiram e alguns estão tentando atravessar as águas geladas do Mediterrâneo, fugindo da perseguição. Já foram expulsos das suas casas, as suas famílias foram mortas e eles estão tentando sobreviver e a pergunta que se faz é o que eles fizeram. Eles decidiram seguir Jesus. O que foi que Abel fez? Decidiu amar a Deus, oferecer um sacrifício melhor ao Senhor. Você acha que você precisa fazer alguma coisa para ser odiado pelo mundo? Você acha que precisa de uma atitude ruim para que o mundo não lhe aceita? Engano seu. Ele vai fazer isso sim, mas ele vai fazer isso por um único motivo, porque o desejo do diabo é tentar e só conseguir tentar impedir a obra de Deus na face da terra. É só tentativa porque ele jamais conseguirá. E aí existe essa perseguição externa, mas existe uma questão que é interna. Sabe, Caim não era ateu. Ele estava num momento de culto, foi lá entregar uma oferta. Eu queria ser sádico, mas não é o correto. Eu conheço um monte de crente que está aí a tempo na igreja e não entrega oferta nenhuma, está pior do que Caim. Desculpa, irmãos, é coisa da minha cabeça. E aí a gente percebe que o diabo não só vai usar o que está fora da igreja para perseguição, ele vai usar também o que está dentro da igreja. a nossa luta ela não vai acontecer apenas com aqueles que são contrários ao cristianismo. Vai acontecer muitas vezes com aqueles que dizem defender o cristianismo. Nesse caso nós vamos encontrar aqui alguém que fazia oferendas a Deus e diz que o seu ódio surgiu e observe isso, seu ódio surgiu lá no capítulo 4 de Gênesis, eu quero que depois você possa ler esse texto, que esse ódio surge exatamente no contexto da prática religiosa. Ele estava num momento de culto, ele estava envolvido com adoração, estava entregando uma oferta e naquele momento surge no coração dele ódio pelo seu irmão, é despertado ódio pelo seu irmão. E aí quais são as questões que trazem essa realidade e é bom que a gente se examine diante disso. O que está acontecendo, como eu chego diante de Deus, qual é a minha conduta dentro da igreja, qual é a minha atitude quanto adorador, quanto servo de Deus, qual a minha atitude fora da igreja, porque isso vai determinar aquilo que é a minha posição se de fato estou vivendo como alguém que é adorador ou como alguém que deseja de fato agradar a Deus com a sua adoração. Caim quis adorar a Deus sem observar aquilo que são os preceitos de Deus. Ele quis aproximar-se de Deus por meio daquilo que era a sua compreensão acerca do que se fazer e não daquilo que Deus queria que fosse feito. É importante entendermos isso. Quando a sua adoração é dirigida pela sua vontade, quem adora ou que é adorado não é Deus, mas você quando a sua adoração busca a sua autossatisfação você esqueceu de que você adora a Deus e começa a adorar a você. Ou como diz um autor chamado Charles como é o nome dele lá daquele da primeira igreja batista de Atlanta Charles Stanley vai dizer o seguinte tem gente que adora não a Deus mas adora a adoração ele vai dizer que as pessoas tem tanta vontade de adorar que esquece que a adoração ela é um meio e não um fim e aí ele vai dizer olha cuidado porque a adoração a Deus ela tem preceitos ela tem princípios valores não acredite nessa palavra fácil discurso simplificado ou simplista de que qualquer coisa Deus aceita não é verdade a Bíblia é cheia de princípios quanto aquilo que é a forma de se adorar a Deus de se ofertar ao Senhor qualquer coisa não Deus não fez qualquer coisa por você eu assisti esses dias um cientista falando sobre a experiência de conversão dele e ele é um físico renomado ganhador do prêmio Nobel e ele falava dizendo olha não há nada na criação que seja simples nada você pode pegar a coisa mais ínfima mais microscópica que houver você vai olhar ela e vai perceber que há grandiosidade naquilo ali você vai olhar para aquilo e vai perceber que existe pensamento razão raciocínio lógica intenção naquilo que está ali Deus ele nunca fez qualquer coisa por nós como nós podemos achar que qualquer coisa pode ser dada a Deus de que qualquer maneira eu posso adorar a Deus de que qualquer forma eu posso chegar diante do Senhor que ele não está nem aí para aquilo que eu faço outra coisa que acontece nesse texto é que Caim quis adorar a Deus sem examinar o seu próprio coração havia ali um desejo dele de simplesmente chegar ali ó toma Senhor talvez seja daquele irmão do receba 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 então ele chegou diante de Deus receba 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 puf jogou lá no altar do Senhor não meu irmão o desejo de Deus e é importante que a gente saiba disso é que você não pode cultuar a Deus sem pertencer a Deus o texto vai dizer que Caim era do maligno ele não vai querer algo de você simplesmente porque você foi conduzido pelo seu espírito humanístico a fazer alguma coisa bondosa a alguém ou a igreja Deus ele quer muito mais do que aquilo que você pode dar ele quer a sua vida ele deseja que você se entregue por completo a ele e aí não há como acontecer isso se nós não entendermos que não podemos separar o culto da vida Caim ele quis separar o culto da vida ele pensou que Deus estivesse buscando adoração e tem muita gente achando que Deus está buscando adoração a bíblia diz que Deus está buscando adoradores ele não está buscando aquilo que eu posso dar porque ele tem tudo ele quer a nossa vida no altar dele ele não quer simplesmente que a gente ah toma aí Deus não ele quer a nossa vida no altar nós precisamos entender que esse tipo de atitude é abominável aos olhos de Deus se você quer pegar a palavra abominável e colocar numa dessas esses app de pesquisa numa ferramenta de pesquisa bíblica e você colocar a palavra abominável você vai ver que ela acontece muitas vezes com a expressão culto em muitos momentos Deus chega para aquele povo que fazia uma festa belíssima algumas vezes semanas com grande música com grande coro com procissões indo de um lado para o outro com grandes sacrifícios muitas e muitas ofertas tinham festas em Israel que demorava dias o altar aceso meses para conseguir queimar tudo aquilo que ali era ofertado e Deus vai dizer de forma muito clara que ele aborrecia tudo isso que ele achava tudo isso abominável que não adiantava você estar fazendo por fazer Deus ele não se agrada de rituais separados de preceitos e de obediência Deus ele não aceita aquilo que é um amor desvirtuado e desligado daquilo que são seus mandamentos porque quem ama obedece a sua palavra Deus ele não quer simplesmente que a gente faça alguma coisa ele sim se preocupa com aquilo que fazemos e com as motivações pelas quais fazemos o que fazemos então é importante que nós tenhamos consciência disso que ele não quer que simplesmente a gente o adore ele quer que nós sejamos aqueles que vão se colocar por completo no seu altar ele quer de nós o sacrifício vivo santo e agradável a ele e aí eu quero dizer pra você que quando a gente pensa como igreja pra pregar o evangelho levar adiante a mensagem de Jesus eu quero dizer Deus ele pode usar qualquer um pode até a mula de balaão ele usa ele usa aquilo que é a revelação da criação para falar da sua grandeza Deus pode usar agora o que é que Deus prefere usar a questão não é do que ele pode a questão é do que ele quer usar poder ele pode tudo ele é onipotente ele pode todas as coisas mas o que é que Deus quer usar e eu quero pensar nisso a partir das suas escolhas você chega no lugar quem sabe aí num restaurante self service vai lá pegar o prato você vê que o prato tá sujo você come naquele prato ou você é capaz de voltar o prato pra lá e sair do restaurante você chega pra dormir a sua cama no lençol tá sujo você simplesmente espero que você não faça isso simplesmente deita lá em berço esplêndido ou você diz não vamos trocar esse lençol pelo amor de Deus você tem uma roupa suja você eu sei que alguns fazem isso aí coloca a roupa suja e tal e vai embora ou você não eu não quero roupa suja eu quero roupa limpa você tem um talher sujo você vai querer usar ou você vai querer trocar ou lavar o talher pra usar o limpo ora se nós que somos pecadores gostamos de coisas limpas você acha que Deus ele vai se agradar em usar coisas sujas ou coisas de qualquer modo ele pode usar mas o que é que ele quer usar ele quer usar a nossa vida de um modo que agrade a ele ele quer que nós tenhamos uma postura e uma posição que vá além daquilo que são simplesmente ações de culto e que envolva toda a vida na dedicação e na entrega ao Senhor ele deseja que nós estejamos por completo no seu altar e não com o coração dividido a Bíblia diz que Deus ele não divide a sua glória com ninguém ele quer tudo de nós Caim quis prestar um culto com o coração cheio de ódio e de inveja do irmão Abel e aqui tem um dos problemas que a gente muitas vezes se depara com isso que eu posso vir aqui eu vou cantar os hinos ouvir os sermões entregar o meu dízimo e não vou falar com o meu irmão você vai fazer muita coisa só você não vai fazer aquilo que você acha que está fazendo adorar a Deus você vai fazer muitas dessas coisas mas o óbvio que você acha que deveria fazer ou pelo motivo pelo qual você veio aqui você não vai conseguir fazer por quê? porque o texto bíblico ele diz isso Jesus naquele sermão que é chamado de sermão do monte ele vai dizer olha se você sabe vai levar a sua oferta ao Senhor se você sabe que seu irmão tem alguma coisa contra você deixa a sua oferta ali volte e vai se reconciliar com seu irmão e depois venha e coloque a sua oferta no altar a adoração que não parte daquilo que são relacionamentos alicerçados no amor de Deus que são vividos a partir da prática de amar ao próximo como obediência ao Senhor essa adoração ela é indigna a Bíblia chega a dizer olha você esposo se você não estiver bem com a sua esposa as suas orações elas serão interrompidas quem acha que Deus aceita qualquer tipo de adoração não entendeu a quem está adorando aí eu posso viver de qualquer modo na igreja não porque eu tenho uma maneira diferente eu quero dizer que você pode até fazer tudo isso mas você não está adorando porque do mesmo coração não pode sair água doce e água amarga você não pode estar dizendo que ama a Deus e odeia seu irmão não faz sentido que coração é esse cheio de ódio demonstrando amor a Deus como isso é possível não há como você não está adorando ao Senhor e por fim ele vai dizer que a posição de Caim de culto ao invés de aproximá-lo de Deus o afastou ainda mais esse tipo de adoração alicerçada naquilo que é a minha vontade os meus desejos os meus anseios não nos aproxima de Deus um coração cheio de orgulho não adora a Deus porque a Bíblia diz que Deus aborrece o soberbo ele se afasta do orgulhoso engana-se você que pode chegar diante de Deus com um coração cheio de soberba e achar que Deus vai receber afinal de contas eu sou 31 de fevereiro e estou aqui para mostrar todo o meu potencial de vida então Deus tem que me atender é bom que você leia aquela parábola contada por Jesus do publicano e do fariseu e diz o texto que o publicano orava a si mesmo ele estava no templo achava que estava falando com Deus mas o texto vai dizer ele falava consigo mesmo a sua oração não passou dele mesmo não passou nem do teto não passou dele mesmo e aí ele vai falar que o publicano batia no peito não tinha nem coragem de olhar para cima e dizia Deus se misericordioso comigo e Jesus vai dizer olha esse foi o que saiu de fato abençoado daquele lugar justificado daquele lugar muitas vezes nós estamos vindo a igreja ou vindo aos cultos ou buscando adorar e muitas vezes isso não nos está aproximando de Deus está nos afastando dele porque as motivações são equivocadas mas aí tem uma uma questão que é interessante é que esse texto lá de Gênesis no capítulo 4 que fala sobre esse encontro e essa situação entre Caim e Abel ele vai dizer que Deus fez duas coisas a primeira delas vai dizer que Deus exortou Caim ele avisou a Caim olha cuidado com seu coração tenha cuidado com seu coração preste atenção naquilo que você está guardando dentro dele examine examine aquilo que você está tomando para você cuide do seu coração e diante disso a gente vai perceber que Deus ele não queria a destruição de Caim ele queria a salvação dele ele não queria que ele fosse ou se tornasse um eterno fugitivo ele gostaria que ele se reconciliasse com seu irmão e aprendesse a verdadeira adoração e diante dessa realidade a gente vai perceber o seguinte quando nós estamos vivendo a experiência de uma atitude contrária aquilo que Deus quer para nós ele sempre providencia um meio de nos tornar aquilo que ele gostaria que nós estivéssemos não foi Deus que escorraçou Caim da sua presença foi ele que fugiu da presença de Deus não foi Deus que o rejeitou foi ele que rejeitou a Deus Deus rejeitou a sua oferta a sua atitude de adoração e não a pessoa dele porque Deus ama todas as pessoas e diante disso ele chega conosco ou chega para nós com uma realidade que a gente precisa lembrar quando estamos diante da verdade daquilo que nós estamos vivendo é que algumas vezes nós passamos dessa linha nós estamos fazendo determinadas coisas que fogem aquilo que Deus gostaria que nós fizéssemos algumas vezes nós permitimos que determinados sentimentos tomem conta do nosso coração que são completamente contrários àquilo que Deus tem para nós e Deus ele está nos alertando ele está dizendo olha cuidado preste atenção com isso cuidado com aquilo que você está colocando para dentro do seu coração porque isso pode lhe afastar e lhe tirar daquilo que é o meu desejo para a sua vida e aí nós temos diante de nós algumas coisas que são fundamentais para a vida cristã como eu vou cuidar da minha mente do meu coração para que esse espírito de adoração que tem como motivação aquilo que está no coração de Caim não venha dominar o meu coração lembra-se que a guerra está dentro de mim quantas vezes eu estou querendo fazer as coisas do meu jeito quantas vezes eu chego com o meu coração aqui pesado e eu começo a ter relacionamentos e lidar com pessoas e isso entristece o meu coração e eu começo me afastar e não entender que eu estou aqui por um motivo maior infinitamente maior do que os meus sentimentos eu estou aqui porque eu quero apresentar a Deus uma adoração que agrade o seu coração e não apenas aquilo que está dominando os meus sentimentos eu preciso ter cuidado com isso como é que eu faço isso a palavra de Deus vai dizer para nós alguma coisa que é fundamental primeiro uma vida de obediência a questão de Abel e Caim foi desobediência Deus ele queria que a nossa oferta que a nossa adoração envolvesse a vida uma entrega de vida que fosse feita da maneira como ele determinou e não como nós queremos então meu querido toma cuidado com a ideia da rebeldia ai eu vou fazer do jeito que eu quero ai eu vou fazer da maneira que eu entendo mas por que você quer fazer desse modo porque você acha-se melhor do que os outros porque você acha-se superior aos outros toma cuidado porque a Bíblia diz que a soberba ela antecede a ruína se você olhar a história da humanidade você vai ver que muita gente que se achava grande terminou a vida de forma trágica então tome cuidado com aquilo que você vai estar pondo no seu coração decida viver uma vida de obediência aqui e fora deste lugar busque viver integralmente a sua vida cristã fazendo aquilo que agrada o Senhor e não aquilo que agrada as pessoas ou agrada a sua vontade e o seu coração não tenha como limite da sua obediência aquilo que você gosta ou aquilo que lhe é agradável busque fazer as coisas da maneira que agrada ao Senhor eu quero dizer que muitas vezes em muitos momentos eu tive atitudes que desagradaram o meu coração mas eu só fiz aquilo porque eu sabia que era o que Deus queria que eu fizesse eu já tive momentos na minha vida que eu disse eu não vou fazer isso porque isso pra mim é horrível mas eu sentia Deus dizer exatamente isso pra mim você vai fazer porque é isso que eu quero quantas e quantas vezes eu tive que fazer coisas que contrariavam a minha vontade para que a vontade de Deus fosse feita na minha vida você quer cultuar a Deus de forma a agradá-lo ou você quer ter uma vida que agrade você primeiro pra que você possa viver isso e quem sabe se Deus quiser se agradar que ele se agrade se não paciência o problema é dele segunda coisa é que o culto ou adoração ele não é resultado do que acontece aqui ele é resultado daquilo que acontece na sua vida fora daqui o que é que você faz antes de chegar aqui o que é que você alimenta sua alma como você alimenta o seu coração e a sua vida quais são as coisas que você coloca pra dentro de você dentro do seu coração eu percebo claramente que em muitos momentos as pessoas elas estão vivendo coisas que contrariam completamente aquilo que vai trazer bênção à sua vida elas acham que não vão ser dominadas por sentimentos ruins simplesmente porque elas se dizem cristão não se você alimentar a sua vida de coisas ruins você vai nutrir sentimentos ruins eu lembro que uma certa ocasião eu estava principalmente no final do ano passado eu estava muito polarizado eu acho que eu e a torcida do Flamengo Vasco todo mundo junto e aí eu estava com aquele sentimento no coração e eu comecei a perceber peraí por que que isso está acontecendo é porque continuamente constantemente eu estava lendo assistindo e ouvindo coisas de política e aquilo começou a dominar o meu coração e sabe qual foi a primeira coisa que eu percebi eu comecei a medir os meus irmãos pelas minhas preferências políticas agora o que que isso significa em relação a minha vida quem vai ser prejudicado com isso eu porque o que vai ser de alguma forma comprometido a minha adoração porque eu vou estar tendo no coração um sentimento de raiva de rancor de ódio pelo meu irmão e eu comecei a perceber que o problema é que eu estava nutrindo o coração com aquilo que não deveria nutrir meu irmão eu quero deixar pra você algumas coisas que são essenciais não permita que seu coração se torne um cemitério de coisas ruins onde só há podridão e morte você pode ter preferências não estou dizendo aqui que você não pode ter escolhas você pode fazer as escolhas que você quiser fazer mas você tem que entender que o seu coração ele precisa estar debaixo do controle da benção de Deus sabe qual é a oração que eu entendo como não de Salomão para o seu filho mas de Deus para os seus filhos filho meu dá-me o teu coração eu preciso deixar o meu coração no altar do Senhor o meu coração não é terra de ninguém que quem quiser pode chegar e ocupar eu preciso nutrir o meu coração com palavra com adoração eu tenho falado esses últimos tempos com pessoas e é importante que a gente saiba disso a gente vive um tempo de muita gente gritando aí em alto e bom som que é conservador eu fico até admirado ter gente conservadora à vontade por aí nas igrejas que tem de conservador eu digo então vamos fazer umas coisas conservadoras por exemplo vamos vir ao culto de manhã e de noite é um negócio conservador eu lembro que no meu tempo de adolescente eu vinha de manhã e de noite não vamos faltar escola bíblica dominical não é conservador isso aí não é conservador todo conservador fazia isso não faltava não você é mesmo conservador traga a sua família para a igreja no meu tempo de adolescente de criança eu podia eu vinha de fralda geriátrica se fosse o caso mas eu não ficava em casa eu podia ter a diarreia do cranco mas eu vinha assim mesmo não tem problema não você fica no banheiro da igreja vai ser abençoado lá mas não faltava culto ah você é conservador que bom então os princípios daqueles que deveria nutrir a sua vida que são os valores que devem governar uma casa uma família por exemplo culto doméstico leitura bíblica nos lares oração em família isso é extremamente conservador olha isso é de uma conservação que você não imagina você é mesmo conservador então começa a fazer isso outra coisa conservadora ore continuamente pelos seus filhos eu fui criado numa casa que muitas vezes madrugada eu acordava e minha mãe estava agarrada aos meus pés e ela estava orando pela minha vida e eu querendo me mexer e ela o que você está fazendo aí estou orando por você não sei por onde você vai andar então já estou orando antes para você não cair no caminho errado e sabe de uma coisa isso me conservou me conservou porque eu vi muitos dos meus colegas destruindo a vida na adolescência e na juventude e Deus conservou os meus passos na sua casa e na sua presença você quer uma outra coisa conservadora coisa assim de gente tradicionalíssima para a sua vida você quer ver uma coisa construa uma família com valores que representem os valores da palavra de Deus escolha pessoas para começar um relacionamento montar criar uma família fazer um casamento a partir dos valores da palavra de Deus e quais são esses valores que a gente encontrou na palavra que a gente devia ter cuidado com as filhas de Balaão as filhas dos Baalins que a gente não deveria se misturar construa isso famílias edificadas na palavra de Deus ore pelos casamentos dos seus filhos por aquilo que vai acontecer depois não sabemos o que vai acontecer mas nós cremos que Deus tem poder de cuidar deles aonde quer que eles estejam creia naquilo que a Bíblia de Deus a palavra de Deus a Bíblia fala isso é uma coisa muito tradicional crer na palavra de Deus é tão tradicional irmãos que hoje está virando quase um absurdo alguém dizer o que a Bíblia diz virou motivo de afronta a Bíblia falou não pode não pode é crime é homofobia é de tudo no mundo creia na verdade da palavra de Deus seja conservador por isso queridos eu queria dizer nesta noite a você dizer-nos dizer pra mim pra você que talvez a gente nem sempre esteja do lado certo da força talvez a gente esteja do lado negro da força algumas vezes eu lembro de um pastor amigo que ele falava que um dia num momento difícil da igreja um irmão muito querido amado veio a falecer e aí ele disse corando a Deus disse o seguinte Deus eu tenho tanta gente pro senhor levar eu tenho aqui uma lista que o senhor poderia levar na frente agora podia promover para as religiões celestiais gente tão bacana que seria aí no céu aqui está atrapalhando mas lá no céu acho que isso é benção transformar em cantores do coro celestial e o senhor leva logo esse e aí ele disse eu me vi com um dos mais podres sentimentos eu estava desejando a morte dos meus irmãos queridos a gente tem que ter cuidado não é simplesmente chegar diante de Deus não é simplesmente vir aqui não é simplesmente se dizer cristão se dizer adorador é preciso que a gente tenha cuidado com a vida que nós levamos com as atitudes que temos tomado com aquilo que nós temos nutrido nosso coração o que acontece na adoração é apenas um revelar ou apenas a colheita daquilo que a gente semeia na vida talvez a gente esteja semeando um monte de coisa que a gente não vai querer colher e talvez quando vier a colheita a gente fique extremamente decepcionado com aquilo que nós estamos colhendo sinceramente eu não acho que o desejo de Caim fosse terminar como terminou mas algumas coisas ele semeou para que ele tivesse a colheita que ele teve o que é que você tem semeado no seu coração quais são as atitudes ações pensamentos que dominam a sua vida eu espero que hoje seja dia de você dizer senhor eu quero semear aquilo que pode edificar abençoar aquilo que pode trazer amor perdão compaixão misericórdia eu quero colocar no meu coração aquilo que pode fazer com que a minha vida seja a bênção na vida de outros eu quero muito mais do que simplesmente dizer olha eu frequento a igreja eu vou aos cultos quando em vez eu dou uma oferta eu tenho muito mais do que adoração eu sou alguém que foi achado por Deus como adorador e quero estar na presença dele sim oferecendo continuamente adoração a ele hoje meu irmão minha irmã neste dia eu espero que a gente saia daqui com essa consciência que nem sempre o nosso coração é tão simples e fácil de entender e nem tão pouco tão simples e fácil de se viver aquilo que é a vida de um verdadeiro adorador mas que nós temos como viver essa vida de adoração de um modo que agrade ao senhor é possível viver isso sim é possível viver esta experiência sim de adoradora a Deus e eu quero te convidar a fazer isso agora e eu quero dizer que a melhor maneira de lidar com isso é como João coloca ele diz olha se nós colocarmos diante de Deus em obediência a nossa vida ele vai fazer tudo quanto pedirmos a ele você acha que precisa dessa mudança coloque-se diante de Deus nesse altar eu quero te convidar a se colocar diante do senhor dizer Deus tem coisas no meu coração que eu sei que não te agrada tem coisas que ocupam a minha mente que eu sei que são indignas da adoração que eu devo prestar a ti existem coisas na minha vida que eu sei que não te agrada e que quando chego diante de ti eu sei que o meu coração está dividido ele não é íntegro diante do senhor eu quero que você diga isso em oração ao senhor nesse instante eu quero te convidar a baixar a sua fronte baixar a sua cabeça fechar os seus olhos eu quero que você vá diante do senhor nesse momento dizendo isso a ele senhor eu quero a minha vida no teu altar eu quero colocar a minha vida nas tuas mãos eu quero te pedir que nesta hora o senhor esteja a examinar a minha mente o meu coração se existe alguma coisa que me tira daquilo que o senhor deseja que este seja o momento Deus que o senhor venha tratar comigo ao ponto de tirar da minha vida tudo aquilo que impede a adoração que o senhor quer receber da minha parte Deus toma-nos nas tuas mãos nesta hora recebe-nos senhor nós queremos ó pai que o senhor tire de nós tudo aquilo que não te agrada que nosso coração não seja um lugar onde ervas daninhas crescem senhor de forma descontrolada mas que seja um jardim do senhor que o senhor cuida que o senhor zela e que tem levado ao senhor as tuas marinas ó pai cheiro agradável perfume que agrada o teu coração ó Deus tira da nossa vida tudo aquilo que não condiz com teu desejo e com tua vontade pra nós que hoje Deus seja dia de experimentarmos do que o senhor tem pra nossa vida da melhor maneira da maneira que te agrada faz isso ó pai pra glória do nome de Jesus pois é nesse nome que nós oramos amém eu